Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Peço desculpa se minha voz parece meio estranha, eu tô com uma sinusite bem forte, né, tô bem gripado. Mas hoje vamos falar de uma notícia boa pra galera que é fã da From Software. Porque o Miyazaki deu uma entrevista pra um site japonês, né, conhecido como 4Gamer, e lá ele falou um pouquinho do projeto novo da From Software, que já está quase sendo terminado. Então vai ser anunciado em breve, pode ser que seja anunciado até no The Game Awards desse ano, por exemplo. E falou também sobre atualizações de Elden Ring. Então vamos começar sobre isso aqui e falar de qual jogo pode ser, porque eu vi muita gente especular uns jogos meio aleatórios aí que não faz sentido, tá? Antes de começar o vídeo, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vir comigo pro vídeo. Então, né, nessa entrevista o Miyazaki comentou sobre algumas coisas, sobre os futuros projetos ali da From Software, como ele está, né, agora a From Software está crescendo, né, com mais dinheiro e tal, eles estão aumentando ali os funcionários, aumentando o tamanho da empresa, e consequentemente o Miyazaki já está começando a deixar alguns projetos da empresa pra outras equipes em que ele não participa mais. Então, a princípio, a ideia é que a From Software cada vez vai produzindo mais jogos em paralelos, e muitos desses jogos não vai ter mais ali, né, a digital, pelo menos, direta do Miyazaki, tá? Então, basicamente é isso, a empresa cresce, é óbvio que o cara não tem como ele participar de tudo, né, mas ele ainda vai focar nos projetos que ele precisa focar, tá? Inclusive, eles mencionaram sobre um projeto do Miyazaki que estava em desenvolvimento. Na verdade, eles falaram que lá em 2018, na entrevista, né, ele falou que tinha 3.5 linhas de projetos rodando. O que isso significa? Basicamente que são 3 projetos grandes e um mediano, pelo que eu entendi. Esse 0.5, né, esse 0.5 era o Deracine, que é aquele jogo VR, que era um projeto menor, e esses outros 3 projetos que estavam em desenvolvimento eram o Sekiro e mais 2. Um deles, a gente viu que é o Elder Ring, e tem outro que ainda não foi anunciado. E ele falou que esse que não foi anunciado já está nos estágios finais de desenvolvimento. Ou seja, né, por já estar em estágios finais de desenvolvimento, a gente tem ideia de que vai ser um projeto aí, anunciado em breve, talvez no The Game Award, onde a FromSoft geralmente tende a anunciar. E aí, a galera já começou, né, você já sabe qual é o primeiro projeto que todo mundo acha que vai ser. É Bloodborne 2, né, só que, cara, eu já passei nesse negócio de histeria coletiva de que tudo é Bloodborne, cara. Eu já esqueci isso, e eu acho que é bem improvável ser o Bloodborne 2. A gente tem vários motivos do que eu acredito nisso. O primeiro é que a Sony, né, desvinculou ali, fechou a Japan Studio, que era o estúdio que participou do desenvolvimento do Bloodborne, e pegou vários funcionários e jogaram para outros estúdios, principalmente para o Tim Asobi, que faz ali o Astro Playroom. Então, eles já desfizeram o estúdio focado no Bloodborne. Outra coisa é que a maioria dos jogos da Sony parece que um pouco antes eles começam a ter rumores. Aí teve rumor do remake do The Last of Us Part 1, por exemplo, e era verdade. Agora a gente teve uns vazamentos aí do God of War Ragnarok e tal. Então, há alguns meses, sempre começa aqueles rumorzinhos pela Sony. E, cara, a gente não tem rumor de Bloodborne, basicamente, tá? Também não tem rumor de um remaster do Bloodborne no PC, por exemplo, que seria algo que aí poderia até fazer um sentido, porque a gente consegue ver que a Sony está meio com esse padrão. Vai lançar o Part 1 no PC do The Last of Us, e aí a galera compra no console 2, lançou o God of War, e o Ragnarok agora, por enquanto, vai lançar só no PlayStation. Então, essa ideia de vender o primeiro jogo para lançar um segundo na plataforma, ela tem feito isso. Claro que não é regra, por exemplo, o Days Gone não tem o 2 e foi lançado, mas vocês conseguem ver um pouquinho que ela faz isso. Então, se tivesse ainda um rumor forte ou um anúncio de um Bloodborne para um PC, a gente pode até especular, ah, talvez tem e tal, né? Talvez possa aí vir um Bloodborne 2. Então, cara, eu, assim, eu gostaria, mas não criem muitas esperanças de Bloodborne 2, gente. Não façam isso, tá? Senão, eu acho que vocês vão se decepcionar. Eu já me decepcionei muito com isso. Então, por já ficar meio carimbado, eu já estou bem cético em relação a isso. E a gente não tem muitos, tipo, muitos argumentos em que possa influenciar, falar que, tipo, pô, tem algumas coisinhas aqui que fazem sentido que pode ser, mas não tem nada, sabe? Então, eu acho que é muito improvável que seja um Bloodborne 2, tá? E tem um outro projeto que eu também vi muita gente falar e que não faz o menor sentido. Gente, não é Sekiro 2. Não tem como ser o Sekiro 2. Muita gente fala do Sekiro 2. Como é que vai ser Sekiro 2 se o projeto já estava em desenvolvimento no final do Sekiro, véi? Não faz o menor sentido. É FIFA o negócio? O cara mal termina de desenvolver o jogo ou nem termina, ele vai fazendo o próximo? Não, a FromSoft não está fazendo Sekiro 2, tá? Quer dizer, não é esse projeto Sekiro 2. Ela pode estar fazendo, mas se estivesse fazendo Sekiro 2, estaria no início ainda, porque esses projetos dela foi anunciado, esse que está em final, na época, ela deu entrevista em 2018 com o Sekiro, tá? Então, não tem como, né? Antes do Sekiro, no caso. Sekiro saiu em 2019, mas já tinha anunciado Sekiro. Então, cara, não tem como ser o Sekiro 2, beleza? Não tem, não tem, não existe isso. Só se a FromSoft estava, tipo, confiando tanto no taco dela que Sekiro seria muito bom e ela já preparou um 2, o que eu acho que é muito improvável. Tá, mas qual é o novo jogo que vocês acham que é da From? Então, talvez não agrade todo mundo, mas, pra mim, é um novo Armored Core, que é a franquia da FromSoftware, aí de mecas. E por que que eu falo isso? Eu não sei se vocês estavam aqui no canal, as pessoas mais novas, se vocês viram o vídeo. Lá no início do ano, a gente falou de um projeto novo da FromSoftware que meio que vazou pelo e-mail deles e que era um jogo do Armored Core. Na verdade, vazou meio que um survey, uma pesquisa, que era pra galera escolher algumas coisas relacionadas a esse novo título de Armored Core. Não sei se chegou a ser um vazamento, sei que algumas pessoas receberam esse e-mail da FromSoftware meio que fazendo umas perguntas sobre a franquia Armored Core, o que dava a entender que era um projeto já em desenvolvimento. Tá? Então, as chances são mais altas pra ser um projeto como Armored Core do que esses outros projetos que a gente falou aí que não faz pra mim tanto sentido, principalmente Sekiro 2. Então, são boas chances. Mas pode não ser só Armored Core, né? O Armored Core pode estar desenvolvendo, mas pode ser por outra equipe, pode ser que esse projeto esteja focado, do Miyazaki, seja um jogo que ele já faz, normal, uma nova IP. Eu adoraria uma IP com a temática estilo Bloodborne ali, né? Só que um sucessão espiritual, sem que fosse um Bloodborne 2. Acho que seria a melhor coisa, né? Tipo como foi Demons e Dark Souls, e aí um multiplataforma estilo Bloodborne 2. Acho que ia agradar muita gente, mas eu não sei ainda direito como pode ser esse projeto. Pra mim, o que mais pesa, por enquanto, é um Armored Core, tá? E no caso do Armored Core 4, por exemplo, ele foi direcionado, o Miyazaki foi o diretor do Armored Core 4, então ele já tem histórias sendo diretor do Armored Core, tá? Mas basicamente é isso, tá? Pode ser um Armored Core novo, pode ser uma IP nova, eu não acho que vai ser um Bloodborne 2, eu acho que é bem improvável, tanto quanto um Sekiro 2. Mas, né, Sekiro 2 é quase impossível. Então, basicamente, esse aí é possivelmente o novo projeto da FromSoft. Agora vamos falar sobre o Elden Ring, né, que ele falou, tipo, ele não chegou a mencionar DLC, ah, vai ter DLC, mas ele falou que Elden Ring vai continuar recebendo atualizações no futuro. Eu não acredito que essas atualizações sejam apenas esses updates que estão sendo lançados por Elden Ring, que são updates bem simplesinhos, que agora, depois de meses de desenvolvimento, já não impacta tanto, é mais ajustes de bugs, tá? Então eu não acredito que ele vai falar, vamos continuar lançando updates como se fosse correção de arminha. Eu não acho que seja isso, eu acho que possa vir conteúdo aí. Mas eu sinto, pelo que ele fala ali, que eu acho que as DLCs não parecem algo que foi planejado inicialmente pro jogo, talvez. Eu acho que eles estão se sentindo um pouco pressionados em lançar uma DLC por causa do sucesso estrondoso do jogo, que foi que a própria Kadokawa, que é a dona da FromSoftware, falou, que eles pretendem lançar mais coisas, mais atualizações de Elden Ring, né, da Marcha Casa do Sucesso. Então, eu não sei, se tiver sendo feita uma DLC, eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho pra sair, mas ele falou que vão ter novas atualizações de Elden Ring aí, o que a gente pode esperar que vai ter mais coisinhas aí pro jogo. O jogo não vai ficar esquecido, né, depois de um tempo vai parar de receber updates, ele vai continuar recebendo updates por um tempo aí. Mas vamos ver quais, né, se vai ser algo interessante ou não. Mas é bem interessante ver um pouquinho mais ali sobre a FromSoft, que ela é bem fechadinha, né, e que a gente já tem um projeto finalizado, quase, deles, que já tá pra ser anunciado, já já vai ser mostrado, basicamente, do jeito que ele fala. E vamos torcer pra que seja um Souls que a gente sempre gosta, eu acho que é o que os fãs da franquia da FromSoft mais querem, embora a Armour de Cora tenha bastante fãs, não chega nem aos pés dos fãs Souls, né, mas eu mantendo o pé no chão, eu acredito que seja um Armour de Cora, tá, galera? Enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau!